Olá, está começando o Rio Grande Rural, um programa produzido pela Emater Ascar Gaúcha, juntamente com a Secretaria da Agricultura, Pecuária e Desenvolvimento Rural do Rio Grande do Sul. Nessa edição você vai ver. Na semana farroupilha, um pouco da história do Rio Grande do Sul, direto do museu mais antigo do estado. Compost Barn, um sistema de confinamento que trouxe melhorias para a produção de leite de uma família de produtores de Coronel Bicaco. Pavilhão da Agricultura Familiar fatura quase 3 milhões de reais na 44ª edição da Expo Inter, edição que ficou marcada como a única feira agropecuária de grande porte a se realizar no país em 2021. E na receita da semana vamos aprender a fazer uma deliciosa panqueca de milho. Ainda na Expo Inter nós acompanhamos a visita da Ministra da Agricultura, Tereza Cristina, ao Pavilhão da Agricultura Familiar. Ela falou sobre os projetos relacionados ao setor. Durante a visita ao Pavilhão da Agricultura Familiar, a Ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Tereza Cristina, fez a entrega oficial à queijaria Sopro do Minuano do primeiro selo arte no Rio Grande do Sul. O presidente da EMATER, Edmilson Pelizzari, e o diretor técnico da EMATER, Alencar Ruggeri, acompanharam a entrega. O casal José Luiz e Inês Cardoso, de São Francisco de Paula, produz o queijo artesanal serrano há 42 anos. Dona Inês, o que significa para a senhora e para o seu José Luiz receber o selo arte? Para nós é muito gratificante, porque há um tempo que a gente vem trabalhando para conseguir e hoje chegou o dia de nós receber e estamos muito felizes. Para nós o selo artesanal, o arte, ele vem nos dar mais valorização ao nosso queijo e que isso aí já nos conseguir uma abertura de mercado melhor. O selo arte permite a venda dos alimentos produzidos de forma artesanal em diversos estados. Esse selo arte representa um avanço na comercialização desse produto, que é tão importante para nós nos campos de cima da serra, que é o queijo artesanal serrano, abrindo novos horizontes, novas possibilidades. É o primeiro selo do produto no Rio Grande do Sul, que vai ser para a queijaria Sopro do Minuano, que é assistida pela IMATER do nosso município de São Francisco de Paula, abrindo portas para outras agroindústrias também seguirem o mesmo caminho. E assim aumentarem a sua comercialização, auxiliarem na divulgação dos seus produtos. E é uma conquista muito importante para os produtores, porque é um selo que demanda muito trabalho, muitas exigências. Então é uma conquista e a gente está muito orgulhosa dos nossos produtores em tal. Selo arte também é colocar na legalidade todos aqueles que produzem produtos artesanais com qualidade, facilitar a comercialização, não só dentro do estado, mas fora também dos seus estados. E nós vamos continuar aprimorando essa legislação para que ela também se torne um pouco mais fácil e que mais gente possa aderir ao selo arte. Na mesma ocasião, a ministra Tereza Cristina também assinou cinco contratos de compra de terra por meio do programa Terra Brasil. Terra Brasil é um programa de crédito fundiário para que os pequenos produtores possam comprar individualmente ou em associação. e nós fizemos uma série de reformulações nele para que o acesso a ele fosse mais fácil, mais acessível para aqueles que buscam a compra de terra. Hoje nós tivemos a satisfação de ver dois jovens comprando com projetos interessantes para ficarem no campo. Eu acho que esse é o objetivo que nós tínhamos e eu acho que ele será atingido. É um programa que vem para uma retomada na questão do crédito fundiário, quer dizer, possibilita hoje àqueles produtores, filhos de produtores que não têm acesso à terra, o financiamento para isso. Então, para nós da Ematera, isso é muito importante porque nós temos essa demanda por parte dos nossos assistidos, a questão fundamental que é a permanência dos produtores no campo. Então, dentro da extensão rural é uma ferramenta fundamental para que se possa consolidar o nosso trabalho com uma possibilidade a mais, que é esse financiamento, depois tem todo o crédito que está relacionado a isso. Então, é uma ferramenta que nos enche de entusiasmo para oportunizar os novos produtores, os novos agricultores a entrarem no sistema ou se consolidarem dentro desse sistema. Robson Bernardi foi um dos jovens que teve o contrato assinado pela ministra. É um sonho realizado que eu estou esperando faz muito tempo e agora se realizou. E aí, para mim, é uma coisa inédita que nunca tinha acontecido, né? Faz tempo que nós estávamos esperando, agora veio para ajudar. Fazia tempo que nós estávamos esperando lá, lutando para conseguir, aí, graças à Ematera ali, do São Francisco ali, o seu Rafael ali, ele trabalhou direitinho, conseguiu caminhar tudo certinho e agora o banco liberou para nós lá. O que é que tu pretende fazer com essas terras, Robson? Olha, vamos plantar agricultura, criar uma pecuária, assim, criar, fazer uns açudes, criar peixe, assim, plantar tudo sobre agricultura familiar e coisa. Se puder fazer lá, nós vamos fazer. E o pavilhão da agricultura familiar faturou quase 3 milhões de reais nessa edição. Mesmo com a redução de público e de expositores, por conta da pandemia e restrições sanitárias, o pavilhão da agricultura familiar faturou 2 milhões 820 mil reais na Expo Inter 2021. Uma diminuição de 37,7% no valor faturado em 2019. Nesse ano, foram 99 expositores a menos do que na última edição antes da pandemia. Em 2019, foram 327 expositores e, nesse ano, 228 expositores. E a 44ª Expo Inter marcou história como a única feira agropecuária de grande porte a se realizar no país em 2021. A feira encerrou com um público de mais de 66 mil visitantes presenciais. Na plataforma online, foram 56 mil visualizações de 25 países. Em mais uma edição especial com público limitado e focado no perfil de negócios, técnico e profissional, a 44ª Expo Inter foi realizada no Parque de Exposições Assis Brasil, em Esteio. Entre diversas adaptações e protocolos sanitários rigorosos por conta da pandemia, a maior feira agropecuária céu aberto da América Latina manteve o tradicional desfile dos campeões, as homenagens e a presença de autoridades. Durante a cerimônia de abertura, 115 animais de 89 raças diferentes exibiram suas rosetas e faixas de campeões. No total, a feira contou com 546 expositores, nos setores de máquinas, veículos automotores, artesanato e pavilhão da agricultura familiar. Foram inscritos, nessa edição, 4.057 animais rústicos e de argola. Depois do intervalo, na Semana Farroupilha, um pouco da história do Rio Grande do Sul, direto do museu mais antigo do Estado. A gente já volta! A gente já volta! A gente já volta! A gente já volta!